Proteja o refém. Fortifique a sala. O candidato de refém comprometida. Apostos. Trazendo mais um pra frente. Responda os carregadores! Nada aí, Apostos. Dez segundos e contando. Hora de cuidar da proteção. Só mais cinco segundos. Armando a pegadinha! Os indivíduos têm a localização do refém. Preparável combate. Ativando a minha cópia. Parede reforçada. Que comece a festa. Dispositivo preparado. Observar a entrada. Repondo o levador. Jogando a isca. Preparando a distração. Tá com pouca vida. Tá meiada. Vai, essa equipe tá sem vida. Não rush. Fica marcando. E aí E aí Miro, olha a mídia. Esta é o último agente aliado. Ali. Marca ali. Marca ali. Marca ali e mira quando você atirou na Ikki. Ela está ali. Foi mal. Dei a cara ali na Ikki. Cheguei. A CIDADE NO BRASIL Os caras deu ter cara no amigo, véi Precisamos resgatar o refém Acho que sim, sei lá, acho que foi na partida passada E deu ter cara no amigo Mesmo lugar Confirmado, o refém foi localizado A CIDADE NO BRASIL Uhum.